O Senhor falou comigo, há uma grande batalha vindo à terra, há uma guerra muito séria que está vindo à terra. O Senhor mostrou para mim ontem à noite, vai ser uma guerra histórica na terra, nunca foi visto uma como esta. E naquela batalha o Senhor tem que vencer. E naquela batalha parece que um país foi totalmente deletado da terra. Eu até mesmo vi quando ele foi deletado, o desaparecimento dele. É totalmente deletado da face da terra. Estes são os dias nos quais nós estamos vivendo, os tempos nos quais nós estamos vivendo, povo abençoado.